Estou aqui com um dos alunos analisando uma TV LED SEMP Toshiba modelo LE2458AF, como o aluno está me passando. Essa TV está apresentando o seguinte defeito. Ao conectar na rede, a fonte fica ligando e desligando. A tensão na saída da fonte fica pulsando. Nós vamos então iniciar a análise conferindo a tensão na saída da fonte. Aqui na saída da fonte temos dois diodos que retificam a tensão de 12 volts. Eu vou então pedir para o aluno colocar a ponta de prova no catodo desse diodo. Para essa medição, ajustamos o osciloscópio em 5 volts e 500 milissegundos. Vamos lá, pode ligar a TV. Podemos ver que a tensão está pulsando, indicando que a fonte está ligando e desligando. Vou diminuir o SECDIV e pausar a forma de onda para analisar em detalhes. Aqui podemos ver que, no momento que a fonte liga, a tensão sobe até 12 volts e permanece em 12 volts enquanto a fonte permanece ligada. E no momento que a fonte desliga, a tensão cai lentamente, indicando que não há consumo excessivo nessa saída de alimentação. Bom, como a tensão permanece normal enquanto a fonte permanece ligada, provavelmente a fonte deve estar desligando por um erro na alimentação do CI gerador de PWM. E como esse CI fica pelo lado de baixo da placa, nós vamos então retirar a placa e retornamos em seguida para continuarmos a análise. Aqui já estamos com a placa virada e, observando aqui na placa, no lado primário, aqui nós temos o circuito integrado gerador de PWM, e segundo o aluno, ele substituiu o circuito integrado e substituiu também este transistor que regula a tensão de VCC para o pino de alimentação do CI, que é o pino 6. Então, este transistor recebe no coletor a tensão que vem a partir do enrolamento auxiliar, a tensão vem a partir deste pino, aqui deve ser gerada uma tensão AC, que vai passar por este resistor, aqui temos um diodo que está do outro lado da placa, que retifica os picos positivos, aqui tem um capacitor que filtra os picos positivos, gerando uma tensão DC, que deve chegar até o coletor deste transistor. E no emissor do transistor devemos ter uma tensão estabilizada em torno de 18 volts, que deve passar por este diodo e chegar até este capacitor, que vai filtrar a tensão para alimentar o pino 6 do CI. Então, esta é a sequência de alimentação do CI, pela tensão gerada no enrolamento auxiliar do transformador. Mas, inicialmente, quando a fonte é conectada à rede, este capacitor vai se carregar com uma tensão que vem a partir da tensão de entrada, até atingir o start do CI. Quando a tensão sobe até atingir o nível de start, o CI gera PWM, surge PWM no pino do enrolamento auxiliar, e aí sim este PWM vai passar por este circuito, e após a tensão ser estabilizada por este transistor, mantém o pino VCC do CI alimentado. Nós vamos, então, agora conferir a tensão no pino 6 do CI. A tensão no pino VCC do CI. Vamos, então, observar no osciloscópio. O osciloscópio ajustado em 5 volts, 500 milissegundos. Pode ligar a TV. Ok. E aqui a gente observa que a tensão também está pulsando. Se eu diminuir o SecDiv para a gente ver o detalhe... E o detalhe dessa pulsação, a gente pode observar que, inicialmente, a tensão sobe até atingir o start do CI. A gente observa aqui que é de aproximadamente 1, 2, 3... 3 divisões em torno de 15 volts. Quando atinge o start, o CI começa a funcionar. A partir daí a tensão começa a cair, porque o capacitor vai se descarregar no pino VCC do CI. E a gente percebe nessa queda que, a partir do momento que atinge o start, a tensão cai suavemente até atingir o nível de stop, quando, então, o circuito integrado desliga. Aqui a gente observa que, nessa queda da tensão, não aparece nenhuma mudança do nível de tensão, indicando que a tensão do enrolamento auxiliar não está chegando até o pino do CI. Essa queda suave do nível de start até o nível de stop está acontecendo apenas pela descarga da tensão acumulada no capacitor. Com essa análise, nós podemos deduzir que a tensão do enrolamento auxiliar não está chegando até o pino VCC do CI. O CI está sendo alimentado apenas pela tensão acumulada no capacitor que está ligado no pino VCC. E outro detalhe que a gente deve observar agora é o tempo que o CI permaneceu funcionando. Aqui nós podemos ver que, a partir do start até o stop, a rampa desceu duas divisões. Essa queda da tensão ocupou duas divisões. Significa que o circuito integrado está funcionando, o circuito integrado está gerando o PWM durante esse período. Nós vamos, então, conferir agora no enrolamento auxiliar para verificar os pulsos de PWM que surgem no enrolamento auxiliar. Nós devemos encontrar um pacote de pulsos ocupando exatamente duas divisões, o que vai indicar que o CI está fornecendo o PWM exatamente durante esse período em que ele está alimentado. Vamos, então, conferir agora os pulsos do enrolamento auxiliar. Então, observando novamente aqui na placa, como foi mencionado anteriormente, o pino do enrolamento auxiliar que gera os pulsos para alimentar o CI é esse pino. Nós vamos, então, agora conferir os pulsos que são gerados nesse pino. Vamos ver a amplitude e o tempo em que esses pacotes de pulsos aparecem. Então, vamos lá, pode colocar a ponta de prova no pino do transformador. Ok, ponta de prova no pino do enrolamento auxiliar. Observando novamente o nosso osciloscópio. Aqui eu vou manter exatamente esse mesmo tempo. Vou deixar o secdiv no mesmo tempo para que a gente possa observar o tempo que aparece o pacote de pulsos. Então, vamos lá, pode ligar a TV. E aqui a gente nota que a amplitude é bem maior do que a tensão no pino VCC do CI. Eu vou diminuir aqui o aumentar o voltigil para 10 volts. E vamos pausar aqui a forma de onda. E aqui a gente observa o detalhe. Aqui nós temos o pacote de pulsos ocupando exatamente duas divisões. Nós observamos que no pino do CI, enquanto o capacitor descarregava, ocupava exatamente duas divisões. Que é exatamente o tempo que está ocupando o pacote de pulsos. Então, aqui nós podemos afirmar que o circuito integrado permanece funcionando enquanto o capacitor do pino VCC mantém o CI alimentado. Ou seja, o circuito integrado está sendo alimentado somente pela tensão acumulada no capacitor durante a partida. Essa tensão do enrolamento auxiliar não está chegando até o pino do CI. E por isso que quando a tensão no pino VCC atinge o stop, o CI desliga. Que é exatamente o momento onde nós temos esse intervalo sem PWM. Muito bem. Nós vimos então aqui que os pulsos no enrolamento auxiliar estão sendo gerados normalmente. E observando então aqui na placa, do pino do enrolamento auxiliar, essa tensão então deve passar por um resistor, vai ser retificada por esse diodo, deve carregar o capacitor com uma tensão em torno de 20 volts, e essa tensão deve então chegar no coletor desse transistor. Nós vamos então agora medir a tensão no coletor do transistor. Vamos ver se aqui, a tensão está subindo em torno de 20 volts. Vamos lá. Ok, ponta de prova no coletor do transistor. Voltando para o osciloscópio. Ok, pode ligar. Aqui a tensão também está pulsando. E podemos ver que a tensão está subindo aproximadamente duas divisões e meia. Como o voltsdiv está em 10 volts, então a tensão está subindo em torno de 25 volts. E observe que a tensão permanece nesse valor, enquanto a fonte permanece ligada. Podemos então dizer que entre o enrolamento auxiliar e o coletor do transistor, está tudo normal. Agora, o que parece estranho é a queda da tensão. Como essa tensão não está chegando até o CI, não deveria ter consumo nessa tensão. O capacitor deveria permanecer carregado no momento que a fonte desliga. Bom, vamos agora medir a tensão no emissor do transistor. Então, se a gente observar de novo aqui, a tensão chegou no coletor do transistor, subindo até um pouco acima de 20 volts. E essa tensão deve, então, ser entregue no emissor do transistor, estabilizada em torno de 18 volts. Vamos, então, conferir no emissor. Vamos ver que tensão tem no emissor do transistor. Voltando para o osciloscópio e não apareceu tensão. A gente observa uma pequena pulsação, muito baixa, muito próximo de zero volt. Então, nós podemos ver que nesse ponto não temos tensão. Bom, não surgiu tensão no emissor do transistor? Provavelmente, não deve ter tensão na base. Só para observar o detalhe aqui da configuração deste circuito, a tensão que chega no coletor do transistor deve passar por esse resistor para a base. Nesse lado da placa não mostra, mas tem um diodo zener ligado da base até o terra. Um diodo zener de 18 volts. Ele está do outro lado da placa. Então, a tensão através desse resistor deve passar do coletor para a base e o diodo zener deve estabilizar a tensão em 18 volts na base para que o transistor possa conduzir e gerar uma tensão aqui no emissor em torno de 17,4 volts. E após passar por esse diodo, chegaria então ao pino VCC uma tensão em torno de 17 volts. Vamos então agora conferir a tensão na base. Como nós encontramos praticamente zero volts no emissor, não devemos encontrar tensão na base do transistor. Vamos então posicionar na base. Ok, ponta de prova na base do transistor. Observando o nosso osciloscópio e realmente não temos tensão na base. Aqui então está o problema da alimentação do CI. Exatamente nesse ponto. Deixa eu só mostrar aqui novamente. Então, aqui praticamente está definido. Como encontramos tensão no coletor do transistor, mas não encontramos tensão na base, o resistor pode estar aberto ou o diodo zener pode estar em curto. Porém, como a tensão no coletor do transistor está pulsando, significa que o capacitor está descarregando através do resistor. Para isso, o diodo zener tem que estar em curto. Assim, podemos concluir que o diodo zener está em curto. Observando aqui pelo lado de cima da placa, ele está bem aqui próximo do capacitor. Com as medições que fizemos na base do transistor, nós então concluímos que esse diodo zener está em curto. Nós vamos então substituir o diodo e retornamos em seguida para mostrar o resultado. Aqui um aluno trouxe uma placa para aproveitar. E aqui nós temos o diodo, exatamente um diodo zener de 18 volts, igual o que nós precisamos para outra placa. Ele vai então passar o diodo dessa placa para outra placa e a gente volta em seguida para verificar se a fonte vai funcionar. Aqui nós já substituímos o diodo zener, foi tirado de uma outra placa e passado para essa placa. Nós vamos então agora conferir a tensão no catodo do diodo zener e vamos verificar se a tensão normalizou. Observando o nosso holoscópio. Vamos ligar. Ok, agora podemos ver que a tensão subiu um pouquinho acima de três divisões, chegando a aproximadamente 18 volts. E agora, com a tensão estabilizada. Podemos então dizer que agora essa fonte está funcionando normal? Para finalizar, vamos medir a saída da fonte, que foi o ponto onde nós começamos a análise, exatamente nos catodos desses dois diodos. Passando agora o terra para o secundário e posicionando lá a ponta de prova no catodo do diodo, olhando no osciloscópio, podemos ver que temos aqui uma tensão em torno de 8 volts. Como a TV está em stand-by, a tensão nesse ponto fica com 8 volts. Vamos então ligar a TV. Ok, agora a tensão subiu para 12 volts e permaneceu estabilizada em 12 volts. Como a fonte já está funcionando normal? Aqui então, nós encerramos essa análise. Vamos ficar por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.